E olha só, atenção, um homem foi morto a tiros na porta de casa no bairro Morada Nova. Ele seria membro de uma... Olha aí. Ei. Psss, psss, vem aqui. Ei, também, vem aqui. Facção. Facção. E aí tem alguns que estão dizendo que não existe facção. Não, não tem nada, é só ilusão. A gente tá vendo, tá ouvindo, ficando sabendo das trocas de tiros em alguns lugares. O menino morrendo. Eu tenho que me livrar. As duas meninas sendo enterradas, não, cavando a própria cova. Não, mas não, Teresina não existe facção. Hein? É só ilusão nossa, né? Ó. Será? Ele é membro de uma facção criminosa. Quem tem o detalhe é o Tony Silva. Traz pra gente Tony Silva! Tony Silva! Mais um homicídio aconteceu em frente à quadra 14 do Conjunto Morada Nova, Zona Sul, de Teresina, capital do estado do Piauí. As informações dão conta de que um jovem, identificado como Daniel, estava sentado em frente ao apartamento onde morava, quando cerca de quatro elementos que chegaram em um gol branco e já foram atirando contra a vítima. Ele estava chegando em casa e aí os elementos não conversaram muito, só foram já efetuando os disparos. É tão tal que ele veio a óbito aqui na porta do apartamento que mora. O que nós conseguimos apurar é que parece que ele já tinha envolvimento com atos ilícitos, né? Já era conhecido aí do mundo do crime. Os populares afirmaram que foram muitos disparos, mas não sabem precisar quantos teriam atingido Daniel, que morreu no local. Uma outra informação é que a vítima, há aproximadamente 15 dias, já haverá sofrido uma outra tentativa de homicídio. Ele foi ferido à bala e por conta deste episódio ainda utilizava-se de uma moleta, enquanto aguardava por uma cirurgia. As equipes da DHPP vão trabalhar no intuito de fazer essa investigação para localizar os indivíduos e nossas equipes já estão no campo diligenciando para ver se a gente consegue colocar a mão nesses infratores.